Fala Nação Rubro Negra, hoje tem Mengão, às 4 horas da tarde, vamos enfrentar o Criciúme, eu vou falar tudo sobre essa partida, onde a gente tem 3 desfalcos e lutamos para conseguir chegar até a segunda colocação. Flamengo tem ali nas suas negociações, nessa janela do meio do ano, frustrações, estamos colecionando frustrações. Marco Antônio vai jogar no São Paulo, Claudinho está numa situação complicada depois de vários problemas, vários erros na negociação, e falando sobre o Matheus Gonçalves, o Bragantino está babando por ele, já fez uma proposta, foi recusada, mas o Bragantino não vai desistir desse nosso jogador. E no quadro Por Onde Andas, dessa vez o jogador Henrique Dourado, vocês lembram dele? O ceifador, o rei dos pênaltis, vou falar para onde ele foi e aonde ele está agora depois da saída do time Rubro Negro em 2018, essas e outras vocês encontram agora na Flávia de O.TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, se quiserem mantos sagrados, oficiais e vendas totalmente seguras pelo Mercado Livre, o link está aqui na descrição do vídeo e fixado também nos comentários, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Finalmente, hoje o Mengão entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai enfrentar o Criciúma às 4 horas da tarde com transmissão exclusiva pelo Premier. E galera, a gente tem que ficar muito atento para essa partida, porque o Flamengo vem perdendo pontos contra time pequeno, e hoje tem mais um diferencial, o gramado do Mané Garrincha está em péssimo estado, então isso também prejudica o nosso futebol. O Flamengo está na terceira colocação com 31 pontos, o Criciúma está na décima quarta colocação com 17 pontos, e lembrando que o Botafogo está na primeira, vocês estão vendo a tabela aí, com 36 pontos, e o Palmeiras está com 33, então precisamos vencer para nos aproximarmos de novo do primeiro colocado. O Flamengo tem alguns desfalques para essa partida, o Bruno Henrique ainda não está recuperado, daquela torção que ele sofreu, o Alan está suspenso, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo, e o Lohan ainda está naquele trabalho especial no Ninho do Urubu. Então o Flamengo deve ir a campo com o Rossi no gol, lateral direito Wesley, o esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Davi Luiz ao lado do Fabrício Bruno, na parte de volante o Eric Pulgar, aí vem o Gerson, o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Cebolinha, e como centroavante o nosso Pedro. Pedro que faz gol à torta e à direita, eu tenho certeza que pelo menos um ele vai deixar no fundo do barbante na partida de hoje. Criciúma, que não vai vir aberto para essa partida, até porque a gente tem os reforços, né? Nós temos os reforços dos jogadores que saíram ali da Copa América, da seleção do Uruguai. Ficamos um bom tempo sem ver partida do Flamengo, mas graças a Deus hoje o Mengão entra em campo. Então é isso, galera. Meu palpite para esse jogo é 2x0. Temos que explorar muito bem ali as nuances no ataque, né? Porque o Criciúma vai estar fechadinho, então jogada de linha de fundo, chute de fora da área. Galera, no sub-20 do Flamengo, cara, o Xola, ele sempre bate de fora da área, volta e meia ele faz um gol de fora da área. Então temos que explorar esse recurso que é o chute de fora da área. Vamos para cima do Criciúma, partida, não esqueçam, às 4 horas da tarde, bom jogo a todos e para cima deles, Mengão. E agora tentar fazer um resumão do mercado da bola. Vou falar sobre três jogadores. Marco Antônio, que era da Lásio, a princípio está indo para o São Paulo, Claudinho e também o Matheus Gonçalves. Vamos começar pelo Marco Antônio, né? Que é um jogador que estava meio que acertado com o Flamengo. Muitos cravavam que ele já era o primeiro reforço do Flamengo nessa janela, mas as negociações esfriaram. O São Paulo foi lá, atravessou a negociação, eles estão precisando de um volante com essas características. Isso aí não tem nada de mais, o São Paulo não está errado nisso. O Flamengo que deu mole em relação à negociação e o jogador. Muitos dizem que o jogador queria vir para o Flamengo, mas está indo para o São Paulo. Só que tem outros jornalistas que já cravam que quando ele soube que o São Paulo queria a contratação, ele, como é São Paulino, ficou todo feliz lá e aceitou a proposta do São Paulo, fez o esforço que ele precisava para poder ir jogar no São Paulo. Então, isso aí é independente, não quer jogar no Flamengo, Flamengo não conseguiu a contratação, está indo para outro clube. Que ele vá bem na carreira dele, que ele seja feliz e que a gente siga por aqui, porque a gente tem um elenco recheado de bons jogadores. Só que a gente também não pode ficar nesse marasmo todo na janela de transferência. Em relação ao Claudinho, um show de cagadas. Desculpa até o termo, mas em primeiro lugar, os vazamentos do Vene Casagrande, não que a culpa seja dele, ele recebe a informação e solta a informação. Mas aquela situação ali de já ter o acerto com o Zenit se mostrou errada. A informação não se concluiu, aquilo ali prejudicou o Flamengo. Depois veio o vazamento do vídeo, que ele já estava com a camisa do Flamengo, o Claudinho já uniformizado, um vídeo de apresentação. O Vene Casagrande vazou isso aí, piorou a situação. Aí a cereja do bolo, para ficar tudo uma porcaria total, o Marcos Braz vai e me manda que o Medvedev era o ex-presidente da Rússia, sendo que não era a mesma pessoa. A mesma coisa, ele confundiu o Lula com a Marina Silva, só porque tem o sobrenome Silva. Cara, tipo, o que a gente precisava para o Zenit descartar de vez a negociação, a gente conseguiu com esse show de horrores. Só que ainda o jogador quer vir jogar no Flamengo. Tem alguma esperança, tá? Porque quando o jogador quer vir para o clube, geralmente o clube que ele está atualmente não consegue segurar. O Zenit já ofereceu uma proposta de renovação, o Claudinho não aceitou, mas fica essa novela, uma novela chata, toda janela a mesma coisa, mas dessa vez a gente conseguiu reunir um monte de problema, colocar junto nessa negociação e dificultar uma negociação que já não era fácil com o clube que sempre dificulta como é o Zenit. Então é isso, em relação ao Marco Antônio não vem, o Claudinho pode até ser que venha, mas as negociações se complicaram bastante depois desses problemas que eu relatei para os senhores. E também sobre o Matheus Gonçalves, é um jogador que desperta o interesse de alguns clubes. Ele jogou durante um tempo pelo Bragantino, foi muito bem no Bragantino. Na última partida que ele teve a oportunidade com o Manto Sagrado, com a camisa rubro-negra, ele conseguiu mandar muito bem, deixou os torcedores do Flamengo bem contentes com a sua atuação e despertou interesse novamente do Bragantino, que dessa vez fez uma proposta de em torno de 25 milhões de reais. O Flamengo recusou, só que o Bragantino continua na intenção de contratar o jogador e esses 25 milhões de reais seriam por apenas 50% do passo do atleta, mas eu vejo um potencial bem grande nesse jogador, não venderia, tá? O Flamengo realmente não pode vender esse jogador por esse preço de Mariola. 25 milhões de reais para um jogador que tem esse potencial, eu não venderia, mas as negociações continuam, se o Bragantino aumentar a proposta e o Flamengo aceitar, aí o jogador vai jogar lá no Braga. Galera, é isso em relação ao mercado da bola, tentei resumir da melhor maneira possível e aí eu faço a pergunta para os senhores, vale a pena a gente insistir no Claudinho? Tão frustrados também com essa janela que já se abriu e a gente não conseguiu nenhuma contratação, venderiam o Matheus Gonçalves por 25 milhões ou por outro valor? Coloque a explanação de vocês aqui embaixo do vídeo e para cima deles, né? Precisamos de reforços nessa janela, mas reforços que sejam a nível ali de chegar e disputar uma vaga. Contratar um jogador só para o contratar para mim também não vale a pena. É, rapaziada, o quadro que vocês gostam tanto, ele voltou, por onde andas? E dessa vez a gente vai falar por onde andas o Henrique Dourado, nosso ceifador, que jogou aqui no Flamengo em 2017. Foi muito bem, fez 12 gols em 41 jogos, mas na época a gente estava precisando de um atacante e ele matava os pênaltis de uma maneira assim, a batida dele nos pênaltis era matadora realmente. Ele, para mim, foi o melhor cobrador do mundo em relação a pênaltis. Melhor até que o Gabigol, porque o Gabigol foi muito bem, mas depois de um tempo ele começou a perder os pênaltis. E o Henrique Dourado tinha uma técnica toda especial para bater as penalidades. Galera, depois da saída do jogador, em 2018, ele foi parar num clube lá da China. Foi parar no Renan. E aí vocês sabem por onde ele foi e onde ele está atualmente? Já adianto para vocês que ele fechou hoje em dia com o time da terceira divisão. Mas vamos dar uma olhada na carreira do Henrique Dourado após a saída do time rubro-negro. Vamos lá. O Henrique Dourado saiu do Flamengo em 2018, foi para o Renan. Do Renan, lá da China, ele foi para o Palmeiras por empréstimo. Depois ele voltou para o Renan. E lembrando que ele foi comprado por em torno de 25 milhões de reais por esse time chinês na época. Isso aí em 2018. Depois ele foi para o Cianorte, a custo zero. Depois a custo zero também ele foi para o Cruzeiro. E todos esses clubes foram a custo zero. Ninguém mais pagou pelo passo do atleta. Depois dele sair do Cruzeiro, ele foi para a Chapecoense. Depois para a Portuguesa de São Paulo. E agora ele está no Botafogo da Paraíba. Time da terceira divisão. Mas é bem curioso. O atleta já está com 34 anos. Uma idade bem avançada para um jogador de futebol. E eu realmente achei que ele fosse conseguir uma carreira com mais sucesso. Porque ele não era mau jogador. Ele fazia os seus gols pelo Flamengo. Conforme eu falei, batia pênalti muito bem. E vocês, se lembram do Henrique Dourado jogando com a camisa rubro-negra? Acham também que ele deveria ter tido uma carreira com mais sucesso diante da sua qualidade dentro de campo? Foi embora o Henrique Dourado. Lembrando que a gente tentou a contratação para 2019 do Pablo Centroavante. Mas graças a Deus, fechamos com o Gabigol, que foi muito bem em 2019. Junto com o restante do elenco, conseguiu garantir para a gente a primeira Libertadores para muitos. Foi a minha primeira Libertadores que eu consegui ver, porque eu nasci em 84. Em 81 que a gente conseguiu a nossa primeira Libertadores. Mas graças a Deus, o elenco foi muito bem em 2019. Conseguimos a nossa Libertadores da América. E fica como curiosidade, né? Será que ele teria dado certo se tivesse ficado naquele time de 2019? Ou vocês acham que o destino melhor para ele foi ter ido embora do time do Flamengo e a chegada do Gabigol, que deixou a gente numa situação muito boa na parte, na posição de centroavante? É isso. Por onde andas o Henrique Dourado? Agora vocês já sabem. E boa sorte, Henrique Dourado, no Botafogo da Paraíba. Valeu na ação rubro negra. Bom jogo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!